RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos descobrir qual é a tangente de . E, para isso, vamos utilizar coisas que já conhecemos, como, por exemplo, o sen , que é igual ao sen vezes o cosseno de y, mais o cosseno de x vezes o seno de y, e também o cosseno de que é o cosseno de x vezes o cosseno de y menos o sen vezes o seno de y. E isso é algo que já provamos em outros vídeos. Além disso, também sabemos que o cosseno de é igual ao cosseno de x, e que o seno de é igual a menos o seno de x, e que a tangente de algo é igual ao seno desse algo dividido pelo cosseno desse algo. Com isso em mente, será que conseguimos determinar a tangente de em termos da tangente de x e da tangente de y? Ou seja, não colocar apenas o seno dividido pelo cosseno. E a primeira coisa que temos que fazer é utilizar essa identidade. E aí vamos ficar com a tangente de x mais y igual ao seno de x mais y, dividido pelo cosseno de x mais y. E isso vai ser igual ao quê? Como sabemos, o seno pode ser expresso desse jeito, correto? Então, onde estiver o seno de x mais y, eu vou colocar como o seno de x vezes o cosseno de y, mais o cosseno de x vezes o seno de y. E dividimos isso pelo cosseno de x mais y, que é a mesma coisa que isso aqui. Então, dividimos pelo cosseno de x que multiplica o cosseno de y menos o seno de x que multiplica o seno de y. E o que queremos é expressar isso aqui como tangentes de x e y. E, para isso, podemos pensar em fazer alguma manipulação algébrica. E, como sabemos, a tangente é seno sobre cosseno, correto? Então, será que conseguimos achar algo no qual vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador, de modo que vamos ter alguma expressão que possa começar a parecer com uma tangente? Bem, o que eu vou fazer aqui é dividir o numerador pelo cosseno de x vezes o cosseno de y. E, claro, eu não posso fazer isso somente no numerador. Eu tenho que dividir o denominador por esse mesmo número também para que a fração seja mantida. Então, dividimos isso aqui pelo cosseno de x vezes o cosseno de y. E ainda podemos separar o numerador em duas frações, ficando com o seno de x que multiplica o cosseno de y dividido pelo cosseno de x vezes o cosseno de y. E somamos isso com o cosseno de x vezes o seno de y dividido pelo cosseno de x vezes o cosseno de y. E podemos fazer isso porque, quando realizamos uma adição de fração com os denominadores iguais, nós repetimos o denominador e somamos o numerador. Na verdade, eu só desfiz a soma. E eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu vou colocar o cosseno de x vezes o cosseno de y, o sinal de menos aqui, e o seno de x vezes o seno de y aqui. E essa primeira parte vai ficar dividida pelo cosseno de x vezes o cosseno de y. E essa aqui também. Ou seja, dividida pelo cosseno de x vezes o cosseno de y. Mas por que eu fiz isso? Simples, porque agora podemos simplificar essa divisão. Note que aqui tem o cosseno de y e aqui também tem o cosseno de y. Ou seja, podemos cancelar esses dois termos. E aí vamos ficar somente com essa parte. Mas o seno de algo dividido pelo cosseno de algo não é a mesma coisa que a tangente. Então, podemos reescrever aqui como a tangente de x. Aqui também podemos cancelar esse cosseno de x com esse cosseno de x. e vamos ficar somente com o seno de y dividido pelo cosseno de y, que é a mesma coisa que a tangente de y. E dividimos isso pelo quê? Aqui temos um cosseno de x que podemos cancelar com esse cosseno de x que está dividindo. E aqui cancelamos esse cosseno de y com esse aqui, já que está dividindo. Ou seja, essa primeira parte vai dar 1 e subtraímos por essa divisão. E preste muita atenção. Aqui temos um seno de x dividido por um cosseno de x, correto? E isso multiplica um seno de y dividido por um cosseno de y. Isso não seria a mesma coisa que a tangente de x vezes a tangente de y? Sim, essa parte aqui vai ser a tangente de x e essa outra a tangente de y. Então, tangente de x vezes a tangente de y. E finalmente conseguimos criar uma expressão para a tangente de x mais y, de modo que ela dependa apenas da tangente de x e da tangente de y. Ok, já descobrimos isso aqui. Mas será que conseguimos achar uma expressão para a tangente de x menos y? Aqui só precisamos adaptar o que já vimos aqui. Isso porque a tangente de menos x vai ser igual ao seno de menos x, dividido pelo cosseno de menos x. E isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos o seno de x, que já vimos aqui. Então, menos seno de x. E dividimos isso pelo cosseno de menos x, que já vimos aqui, que é igual ao cosseno de x. Isso vai ser igual a menos a tangente de x. E isso é interessante porque podemos reescrever isso aqui como a tangente de x mais menos y. E olhando para essa expressão, onde tivermos um y, vamos substituir por um menos y. ou seja, isso aqui vai ser igual a tangente de x mais a tangente de menos y, dividido por um menos a tangente de x vezes a tangente de menos y. E como sabemos, a tangente de menos y é igual a menos a tangente de y. E podemos fazer a mesma coisa aqui. A tangente de menos y vai ser igual a menos a tangente de y. Mas como já tem esse menos aqui e temos uma multiplicação, podemos mudar o sinal dele. E reescrevendo isso, vamos ter que a tangente de x menos y vai ser igual a tangente de x menos a tangente de y, dividido por um mais a tangente de x vezes a tangente de y. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!